A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos juntos estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda sob o título Reencontro com a Vida Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Editora Leal Hoje vamos abordar o capítulo 7 Quando Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer a notícia de que nas atividades mediúnicas da noite de 5 de julho de 2001 em Salvador o número de entidades sofredoras atendidas pelos benfeitores Fora expressivo E todas saíram consoladas e confiantes Ao término da reunião o benfeitor escreveu a seguinte mensagem É o título do capítulo 7 Sintonia Elevada Você pode acompanhar conosco A obra de Manuel Filomeno de Miranda Onde o mentor escreveu Toda e qualquer concentração mental emite vibrações equivalentes ao teor de que se reveste o pensamento em fixação Conforme o seu conteúdo Conforme o seu conteúdo direciona-se para o campo semelhante com o qual sintoniza passando a aurir energia correspondente que lhe aumenta a capacidade de irradiação Em face de tal resultado O homem lúcido edifica-se mediante o cultivo de ideias elevadas Graças às quais afina-se com as fontes inexauríveis da vida Inexaurível, meu caro ouvinte Significa inesgotável Que existe em grande quantidade Abundante Constituindo esse mundo causal Uma realidade Caracterizada pela energia pura Quando lhe chegam emissões mentais significativas Estabelece-se O contato provedor de bênçãos Que se derramam na direção da antena psíquica Emissora da onda Então aqui nós vemos a responsabilidade do que nós emitimos E o padrão equivalente É o que solveremos em consequência Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito No livro Mecanismos da Mediunidade Pelo espírito de André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier O item centro indutor do lar André Luiz vem nos oferecer Esse conjunto de emissões e recepções Em função da qualidade do pensamento Onde ele esclarece O lar É o mais vigoroso centro de indução Que conhecemos na terra A maneira de alguém que recebe Esse ou aquele tipo de educação Em estado de sonolência O espírito reencarnado No período infantil Recolhe dos pais Os mapas de inclinação E conduta que lhe não chiarão A existência Em processo análogo Ao da escola primária Pelo qual a criança é impelida A contemplar Ou mentalizar Certos quadros Para refleti-los No desenvolvimento natural Da instrução As almas valorosas Dotadas de mais alto padrão moral Segundo as aquisições Já feitas Em numerosas reencarnações De trabalho e sacrifício Constituem exceções No ambiente doméstico Por se sobreporem a ele Exteriorizando a vontade Mais enérgica Do que se fazem mensageiras Contudo, via de regra A maioria esmagadora De inteligências encarnadas Retratam psicologicamente Aqueles que lideram O veículo físico Transformando-se Por algum tempo Em instrumentos Ou médios Dos genitores A face do ajustamento Das ondas mentais Que lhes são próprias Em circuitos conjugados Pelos quais Permutam entre si Os agentes mentais De que se nutrem Somente depois Pois que experiências Mais fortes Desrenovam A feição interior Costumam os filhos Alterar de maneira Mais ampla Os moldes mentais Recebidos Então vemos aqui Que essa qualificação Do pensamento Apropriado Em família Estabelece essa energia Dentro dos nossos lares E Manuel Filomeno de Miranda Continua Desse magnificente campo De superior Organização Promanam As admiráveis conquistas Do pensamento humano Que se materializam Nas diferentes áreas Da ciência Da arte Da filosofia Da religião Dos empreendimentos Grandiosos Que promovem As criaturas E a humanidade Reflexos do amor Essas regiões felizes Frequentemente São alcançadas Por todos aqueles Que aspiram ao bem A harmonia A felicidade Então quando nós Construímos um lar E estabelecemos O concurso Do culto Do evangelho No lar E recebemos Jesus em nossa casa Nós abrimos O evangelho Estudamos Oramos E pedimos Aos emissários Celestes Que compareçam E comunguem Conosco Das reflexões Que vamos fazer Em torno Das lições Do evangelho Nós fazemos Do lar Uma renovação De energia Dessas regiões Felizes Que o mentor Está aqui mencionando No conceito Do mestre Jesus Quando se referindo As muitas Moradas Na casa Do pai Constatam-se Não somente Os mundos Materiais Que pulam No cosmos Como também Essas esferas Espirituais Eminentemente Vibratórias Que envolvem O planeta Terrestre E outros Que cediam Os espíritos Ditosos Encarregados De promover O progresso Moral Dos orbes Ou seja Meu caro ouvinte Existem Regiões No mundo Espiritual Que circunscrevem-se Da moradia E ocupação De espíritos Superiores Que estão Vinculados Com o trabalho Do estímulo Ao progresso Do orbe Terrestre Eles nos Inspiram Eles desejam Se conectar Conosco Desde que Façamos Do compromisso Moral Do bem Realmente Uma consciência De escolha Devoção Disciplina E amor Para desenvolvermos Esses valores Faz-se Indispensável Que as mentes Humanas Diluam As vinculações Ancestrais Com os círculos Morais Inferiores Dos quais Procedem E que predominam Nos seus hábitos Emocionais E interesses Morais Responsáveis Por sua vez Pelos vícios E desaires Que se prolongam Transformando-se Em enfermidades Da alma Para o êxito Do cometimento A seleção Dos pensamentos A cultivar Mediante o esforço Da vontade Para fixá-los Substituindo Aqueles Perniciosos A que está Acostumado Gerará Nova conduta Psíquica De resultados Saudáveis Para estabelecermos Esse concurso Meu caro ouvinte É preciso Saturar As nossas mentes Com o conhecimento Superior É preciso Buscar Referenciais Da verdade Do evangelho De Jesus De seus Mensageiros As suas Colocações De pensamentos Superiores Mesmo que não Nos pertençam Mas que sejam Saturadas Em nosso Campo mental Pelo nosso Interesse Pela busca Da leitura Do estudo Das reflexões Até que Essa reforma De pensamento Se dê E aí Como consequência Surge a Reforma Do caráter Então a Reforma Do caráter A reforma Íntima Se dá Pela reforma Do pensamento Quando buscamos Os tesouros Da verdade Do evangelho De Jesus Nessa Fase De mudanças De hábitos Mentais A oração Se torna Elemento De valor Inestimável Por lenir As dores Morais E propiciar Inspiração Que procede Desses núcleos De captação Desse tipo De ondas Transformando-as Em respostas Portadoras De bem-estar De alento E esperança De beleza E harmonia A medida Que se amplia O tempo De sintonia Superior Alarga-se O campo De receptividade Proporcionando O registro Já não Exclusivo De pensamentos Mas também De percepção Da vida Em abundância Em diferente Expressão Daquela Material Que é Vivenciada Então Vejamos Aqui Meu caro Ouvinte O quanto Que essa Mensagem É significativa Para todos Nós Que desejamos Realizar O processo De reforma Íntima De transformação Moral Porque a Transformação Moral Que surge A partir do Conhecimento De si mesmo Ela é Laboriosa Ela precisa Ser Realizada Com muito Empenho Com determinação Com uso Da vontade Desde que Reconheçamos Que esse Concurso Que esse Uso Da vontade Que esse Potencial Nessa direção Seja realmente Produtivo E esse Despertar Ocorre Para cada Um de nós Quando passamos A nos enxergar E desejamos Aulir mais Forças Forças Estas Que precisam Do alimento Da energia Da substância Do amor De Deus Que nós Nos conectamos Conforme o mentor Já explicou Pelo recurso Da oração Nós precisamos Nos habituar A orar A elevar O nosso padrão Mental A nos conectarmos Com a essência Do amor De Deus A buscarmos A conexão Com os nossos Mentores Espirituais E isso Isso se dá Quando assistimos A uma palestra Quando recebemos Um passe Na casa espírita Quando nós Nos dispomos A oferecer Algo de nós Mesmos Para aqueles Que sofrem Como nós Ou mais do que nós E que são Necessitados De luz Como todos nós E aí nós Nos engajamos Na proposta superior Do amor Do Cristo Quando disse Que quando fizéssemos Do seu propósito A um dos pequeninos Seria feita A ele mesmo Ou seja Engajando-se Nesse propósito Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Com o segundo bloco Do nosso programa De hoje Você já sabe Nós estamos Acompanhando A obra Reencontro com a vida De Manuel Filomeno De Miranda Psicografia De Edivaldo Pereira Franco E nessa primeira parte Desta obra Ele vem nos trazer A contribuição Da presença Do mentor Ou do benfeitor espiritual Que durante A reunião mediúnica Ou após Os trabalhos Terem sido realizados Sempre oferecem Entendimento Reflexões Aprofundadas Acerca dos raciocínios Sobre a construção Dos valores éticos Morais E espirituais Que todos podemos Aurir Como recursos De ferramentas De instrumentos Para a qualificação Das nossas vidas De um modo geral Alcançando A saúde integral Do espírito Então Manuel Filomeno De Miranda Continua Aspirando-se Essa psicosfera Ou seja Desejando Aurir Dessa psicosfera Que nutre Interiormente Outros valores Éticos E ambições Emocionais Passam a estabelecer Diretrizes Para o comportamento Impulsionando o ser Para a conquista Do amor Pleno E a paz Que não sofre Qualquer perturbação Nos embates Do dia a dia Da evolução É muito interessante Meu caro ouvinte Esse desejo Que todos nós Possuímos É encontrar Recursos Energéticos Em um local Apropriado Qual de nós Se puxarmos Pela memória Um pouco Vamos lembrar Quando entramos Pelas primeiras Vezes Nas reuniões Públicas Da casa espírita E ouvimos Aquela preleção Inspirada Do palestrante Que nos tocou Profundamente O coração O quanto Que sentimos A presença Dos mensageiros Espirituais Às vezes De parentes Desencarnados Que vêm Nos abraçar Então Aquela Psicosfera Favorável Da casa espírita De que todos nós Nesse momento Estamos com saudades Porque muitas Casas ainda não Retornaram Outras que retornaram Por conta Dessa pandemia Ainda estão Realizando Os critérios Cautelosamente Retornando À medida Das condições Que assim julgam Propícias Então Todos nós Estamos sentindo Falta Das reuniões Mediônicas Estamos sentindo Falta Dos estudos Em grupo E enquanto Estudamos Pelas telas Virtuais Sentimos Excelentes Vibrações Mas sabemos Que a casa espírita É um reservatório É um cadinho De luz Como diz André Luiz E todos nós Estamos sentindo Grande falta Desses momentos De trabalho Então Essas Psicosferas São sentidas Em locais Onde a oração Onde o trabalho Onde o propósito Bem se estabeleceu Há muita proteção Nesses núcleos Experimentando Essa inefável Sintonia O ser humano Luta Com melhores Equipamentos Para alterar O rumo Das experiências E ao mesmo Tempo Para dilatar Os sentimentos De fraternidade Que se solidariza Com o próximo Em aturdimento Para o ajudar Com o amor Para expandi-lo E preencher os vazios Existenciais Em outrem Com a caridade Para tudo compreender Erguendo o amor Erguendo os combalidos Aqueles que sofrem Aqueles que sofrem Aqueles que buscam O reduto espírita Aqueles que buscam As respostas Para encontrar um sentido Para viver E tem sede E tem sede do entendimento Da imortalidade Da alma Que tem sede Do entendimento Do que é a reencarnação Dos porquês Da vida Então estamos buscando Todos nós Estas respostas E precisamos E precisamos nos fortalecer Com recursos Com ferramentas Do entendimento Da verdade Porque passam a ser Recursos que vamos utilizar Nos momentos mais desafiadores De nossas vidas E vamos precisar Desses instrumentos Desses referenciais Para que possamos Fazer escolhas Nós não vamos fazer Escolhas mais qualificadas No bem Se nós não nos empenharmos Nessa condição De aperfeiçoamento Do entendimento Dos valores Da virtude E é pelo trabalho Pela doação Pela oportunidade De aprender A servir Que nós vamos Também aprender A amar E então Nos conectamos Com o propósito Da espiritualidade superior Nós não precisamos Combater a mentira Ou o mal Fora de nós Nós precisamos É nos conectar Com o bem E os espíritos Sérios Superiores Que querem O nosso sucesso Eles nos inspiram Nos fortalecem E estão junto Conosco Nesses momentos Em que nos doamos Nessa proposta De amor E é assim Que surge A alegria cristã Essa alegria De viver É um sentido De vida Que o evangelho Nos proporciona A todos nós É um sentido Que nos torna Possíveis Valores Que antes Nós julgávamos Improváveis Porque estávamos Limitados A própria experiência Mas quando Quando nos permitimos A conhecer A experiência Dos grandes Vultos Do espiritismo Dos grandes Mensageiros Celestes Que vieram Em missão Superior Para nos apresentar Que é possível Crescer Que o amor E a verdade Sempre vencem E triunfam Nós passamos A viver Esse hálito Mental E estabelecemos Então Essa alegria De viver Que o mentor Mencionou E o mentor Vai concluir A sintonia superior É indispensável Para a erradicação Dos compromissos Perturbadores Dos hábitos Perniciosos Dos instintos Primários Que se fazem Substituídos Pelas expressões De nobreza De honestidade E de bem-estar Que lhes são Inabituais Quando alguém Consegue abandonar O charco Em que se encontra E alcança Planalto Formoso Deslumbra-se Com um horizonte Visual infinito Com a beleza De luz E de cor Com a musicalidade Da natureza Enquanto aspira O oxigênio puro Que vitaliza E renova o ser A ascensão espiritual Não é diferente Sendo compensadores Os esforços E tentativas De sintonia elevada Considerando-se A destinação espiritual Que está reservada A todos os homens E mulheres Do mundo O pensamento É portanto O veículo Vigoroso Que conduz O espírito A sintonia Com a faixa De que se constitui E ao campo Originamos Mensagem ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Emmanuel O capítulo 38 Sob o título Faixas Comunicação espiritual Não é privilégio Da organização Mediúnica O pensamento É idioma universal E compreendendo-se Que o cérebro ativo É um centro de ondas Em movimento constante Estamos sempre Em correspondência Com o objeto Que nos prende A atenção Todo espírito Na condição evolutiva Em que nos encontramos É governado Essencialmente Por três fatores Específicos Ou mais propriamente A experiência O estímulo E a inspiração A experiência É o conjunto De nossos próprios Pensamentos O estímulo É a circunstância Que nos impele A pensar A inspiração É a equipe Dos pensamentos Alheios Que aceitamos Ou procuramos Tanto quanto Te vês compelido Diariamente A entrar na faixa Das necessidades Do corpo físico Pensando por exemplo Na alimentação E na higiene És convidado Incessantemente A entrar na faixa Das requisições Espirituais Que te cercam Um livro Uma página Uma sentença Uma palestra Uma visita Uma notícia Uma distração Ou qualquer pequenino Acontecimento Que te parece Sem importância Pode representar Silenciosa Tomada De ligação Para determinado Tipo de interesse Ou de assunto Geralmente Toda criatura Que ainda não Traçou Caminho De sublimação Moral A si mesma Assemelha Se ao viajante Entregue No mar Ao sabor Das ondas Receberás Portanto Variados Apelos Nascidos Do campo Mental De todas As inteligências Encarnadas E desencarnadas Que se afinam Contigo Tentando Influenciar-te Através Das ondas Inúmeras Em que se revela A gama infinita Dos pensamentos Da humanidade Mas se buscas O Cristo Não ignoras Em que altura Lhe brilha a faixa Com a bússola Do evangelho Sabemos Perfeitamente Onde se localizam O bem E o mal Razão Porque Dispondo Todos nós Do leme Da vontade O problema De sintonia Corre Por nossa Conta Emmanuel Para os nossos Corações Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Nós temos O evangelho Como fonte De luz Apontando A diretriz De libertação Das nossas vidas Façamos Desses recursos A libertação A alegria De viver O propósito Da saúde integral Do espírito Com essa bússola Que jamais Nos decepcionaremos Apontando Para os recursos Que Jesus Nos oferece A todos Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A CUL O que é isso?